Olá, Paz do Nosso Senhor Jesus a todos! Que prazer imenso estar aqui mais uma vez, trazendo para você uma mensagem de reflexão. Hoje nós vamos parar e analisar o segredo dos pássaros. Você já observou um pássaro dormindo? Como que ele dorme? Ele fica ali ou num galho ou num fio com seus pezinhos presos ao galho ou ao fio e dorme ali durante toda a noite. Imagine se nós tentássemos fazer isso. Com certeza iríamos cair e quebrar o nosso pescoço. O segredo está nos tendões do joelho dos pássaros. Quando os seus joelhos estão flexionados, o seu pezinho segura firmemente qualquer coisa, dando a ele a segurança necessária para que ele possa ter uma noite tranquila e sossegada. E conosco não é diferente. O que nos dá a garantia do sucesso, do êxito, o que nos proporciona a segurança é quando nós estamos com os nossos joelhos dobrados. Quantas não são as vezes que os galhos da vida estão balançando de um lado para o outro, trazendo instabilidades para nossas vidas, inseguranças, ventos fortíssimos sopram. E quando nossos joelhos estão dobrados e nós estamos ali reconhecendo a nossa dependência de Deus, é aí que nós conseguimos nos manter firmes diante de toda e de qualquer adversidade. Talvez você está tentando resolver tudo com as suas próprias forças, com o seu, com a sua experiência, com a sua capacidade, com o seu conhecimento. Eu te convido a dobrar os joelhos todos os dias e a confiar naquele que tem o controle absoluto de tudo. Aquele que pode fazer todas as coisas acontecerem. Aquele que traz à existência aquilo que é impossível. Conte com a ajuda de quem pode de fato e de verdade te ajudar. Lembre-se, o segredo está nos tendões das pernas do pássaro. Dobrados os seus joelhos, seguro ele está. Quando nós estamos com os nossos joelhos dobrados. É aí que nós estamos seguros. A Bíblia, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 7, fala assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. sobre quem você tem lançado os seus medos, as suas ansiedades, as suas inseguranças. Talvez você tenha ligado para pessoas que são consideradas amigas, pessoas que têm as melhores das intenções de te ajudar. Mas são limitados, porque todo e qualquer ser humano, por mais conhecimento, por mais influência que tenha, ele é limitado. Já Deus, ele tem o controle total de tudo. Então, lance sobre ele, tudo aquilo que tem te trazido medo, angústia, ansiedade. Lance sobre ele a vossa ansiedade. Lembre-se, tudo o que nasce de joelho, nasce para permanecer de pé. Que o seu casamento, ele venha nascer em Cristo de joelho. Que a sua saúde venha nascer nele de joelho. Talvez o médico disse, não tem mais cura. As pessoas olham para você e falam assim, não tem mais jeito, seu casamento, seu filho, essa situação não tem mais jeito. Dobre seus joelhos. Que venha nascer dali uma nova situação, novo casamento, uma nova saúde, uma nova estabilidade econômica. Porque se nasce de joelhos, aos pés de Jesus, vai permanecer de pé. Então, lance sobre ele, tudo o que tem te causado dor, angústia, medo e ansiedade. Porque enquanto os seus joelhos estiverem dobrados, você permanecerá de pé. Se essa mensagem, ela te abençoou, se essa mensagem trouxe para você a esperança, compartilhe com amigos, com pessoas que estão precisando receber essa mesma mensagem de motivação, de encorajamento. Abençoe a vida de alguém. E amanhã, nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem de reflexão. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.